Olá colegas aeromodelistas, eu cheguei aqui na casa do meu amigo Fernando Vidal na hora do almoço e nós vamos filmar aqui o helicóptero Chieda, fazer um voo aqui no Chieda decolado em cima da mesa do rapaz, olha o que é que eu faço na hora do almoço na casa de meus colegas aqui o Chieda decolando, isso aqui é para fazer a inveja aos aeromodelistas vamos mandar esse vídeo aqui para o blog do Alberto, do Asas e Flap para puxar o mal o povo aí o helicóptero Chieda, aqui na casa do meu colega, doutor Fernando doutor Fernando Vidal e Família, olha aqui quem é o doutor Fernando, filma aqui, vai para cá olha isso aqui, está aqui ele, a binéia agora vamos embora pousar em cima da mesa, na hora do almoço vamos pousar aqui o Chieda vamos pousar aqui, se gostou, curta e compartilhe, um abraço vamos lá